Onde corta as pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mal No momento adequado, se o destino escolher Eu vou mostrar o que tu plantar vai colher Atenção no pensamento, no cu antes de falar Você vai ver, vai colher o que plantar A justiça é o meu, se o tempo vem mostrar Que não me deu, eu não sei usar Atenção no pensamento, no cu antes de falar Já sei namorar, já sei beijar de limbo Agora só me resta sonhar Atenção no pensamento, 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 Tchau, tchau. E você só me queimou Mas é errando o que se aprende Minha vontade se esgotou Os aborígenes na Austrália Com o bumerangue vão caçar O bumerangue vai e volta Ele só fica quando consegue acertar E eu sou como o bumerangue Quando eu acerto é pra marcar E eu sou como o bumerangue vai e volta E eu sou como o bumerangue E eu sou como o bumerangue vai e volta Se inscreva no canal Se inscreva no canal